Ah, que noite de sono maravilhosa! Uhul! Que dia lindo! Hora de trabalhar! Uhul! Que! Cuidado, McQueen! Me desculpe, Mater! Estou com pressa! Oh! 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 A ponte caiu! Como vou chegar ao outro lado? Vou chegar atrasado na oficina! Tive uma ideia! Do que você está pensando? Ah! Não consegue adivinhar? Vamos pular sobre o rio! Ah! Ai! Oi! Eu não vou não! Prefiro fazer um desvio! Tarde demais, meu chapa! Subindo e decolando! McQueen! Não! Mater! Espere por mim! Mater! Cadê você? Que elevador interessante! Para onde, Mater, foi? O portão está fechado! O portão está fechado! Aguenta firme! Ufa! Obrigado, parceiro! Esta não é a minha oficina! Você tem razão! Estamos na terra dos dinossauros! Mater! Corra! Corra! Para onde vai? Eita! Meu Deus! McQueen! O que está acontecendo? Parece um pesadelo! Mãe, tenho medo de altura! Vou salvá-lo! Estou quase chegando! O que você está fazendo? Oi, McQueen! McQueen! Vamos sair daqui já! Não entendo como fomos parar aqui! Através do portão! Mas está bem fechado agora! Ei, tive uma ideia! McQueen, consegue distrair esse dinossauro? É fácil falar! O que você está fazendo? Este portão está empirrado! McQueen, afaste-se! Vamos sair daqui, parceiro! Ufa! Estamos em casa são e salvos! É, e da próxima vez é melhor consertar a ponte! Com certeza, vou buscar os materiais de construção! Essa foi uma aventura e tanto!